Deus, meu Salvador, vou esperar no meu Senhor E eu vou, 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 me confiar E eu vivo, correndo, buscando riquezas, famas, glórias, altas e coroas No mundo onde vivemos, encasgados pelo próprio eu Era o seu medeiro, onde devia ser o rei Não era assim, que Deus sonhou pra mim Vou esperar, meu Senhor, me confiar Quando viver, vou esperar, vou esperar O meu Senhor, meu Deus, meu Deus O meu Salvador, vou esperar O meu Senhor, eu vou, 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 me confiar Não tenho prazeres em conquistar Eu sonho alto, meu destino é o seu Não sou poderes de um mundo corrupto Que me tentam, eu recebi para o melhor É o seu meu lugar O que vem e espera É o seu meu lugar Eu sonho alto, meu Deus, meu Deus Vou esperar, meu Senhor, eu vou, me confiar Eu sonho alto, meu Deus Vou esperar, meu Senhor, eu vou, me confiar Vou esperar, meu Senhor, eu vou, vou, me confiar Eu vou, 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 me confiar Eu sonho alto, meu Deus Deus é meu Deus é meu Vou esperar, meu Senhor, eu sou de Deus Deus é meu Vou esperar, meu Senhor, eu sou de Deus Deus, Deus é meu Vou esperar, meu Senhor, eu sou de Deus Deus é meu Eu vou esperar, meu Senhor, eu vou, me confiar Enquanto viver, eu vou, vou, me confiar Enquanto viver, eu vou, 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 me confiar Eu vou, 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 Meu Deus, meu Salvador, vou esperar o meu Senhor, eu vou, vou, vou me confiar em Deus. Amém.